Explicação pessoal pela ordem do vereador Silviano. Só uma questão de ordem, senhor presidente, para poder justificar a ausência do presidente, do vereador Dalmin, que está em Goiânia, foi fazer um retorno no médico dele da cirurgia bariátrica e não deu tempo de chegar, de justificar em ato. Senhor presidente, colega vereador, colega vereador, público, presidente e imprensa. Colega vereadores, eu estou percebendo as palavras de cada um de vocês. Todos têm o direito e a razão de questionar, criticar, cobrar. Só quero dizer para vocês, colega vereadores, que me permita eu defender um homem sério, um homem honesto, cumpridor com seus deveres, tanto particular como na vida pública, que é o prefeito Francisco Domingos Faria. Que me permita. Eu estou vendo as críticas em Deus da Suzuki. Um dos diretores da Suzuki veio a Itumbiara manifestar com o prefeito a insatisfação da Suzuki de ir embora de Itumbiara. A crise, nacionalmente, é pouca gente que sabe dela. Mas nós todos vamos passar a saber que a coisa vai piorar muito mais. A Suzuki não queria ir embora de Itumbiara. Não. A questão, gente, é nacional. E tem tanta coisa para me responder os colegas vereadores, mas eu queria sanar um pouco, para nós terminarmos, porque eu tenho certificado que já tem gente que está querendo ir embora. Sobre o problema do centro de apoio, que é o centro de serviço, meu amigo vereador Marcelo, é um boato, é uma fofoca. Mas o prefeito já tomou todas as providências. já tem órgão competente e setor da prefeitura fazendo esse trabalho. Pode ficar tranquilo, colegas vereadores, que todos vocês, todos nós vamos ficar sabendo do acontecimento, se é verdade ou se não é. Se for verdade, pode ficar tranquilo, doa e quem doer vai ser penalizado. Eu falo e aprovo que vai ser. Nós temos todos os direitos de cobrar e verificar e fazer até CPI, do jeito que vocês estão falando. Não vai ser necessário que o prefeito Chico Bala vai agir muito na nossa frente. Vocês podem ficar sabendo disso. E outra coisa é a perdigão, gente. Geograficamente, Itumbiara é penalizada. Entenda bem. Nós perdemos, com os comandos daqui, gente, e está sujeito a perder mais um. Cadê a CELC que foi embora? Cadê a Secretaria de Fazenda? Está tudo indo embora. Então vai acontecer mais outras coisas por aí. Então, meu amigo, a Suzuki, não é por causa disso, mas a perdigão é essa história. Para nós, é uma colocação meio complicada para essas indústrias, igual foi o negócio da perdigão. O Bacada disse assim, sobre o negócio da cana, eu tenho uma certa razão. Eu vejo que está a ser uma porcentagem que pode usar para o prantio de cana. Já está aí, desse tamanzinho, não aceitaram. Então, por isso que às vezes estamos na nossa frente. Mas nós estamos muito bem ainda, gente. Estamos muito bem, pode ficar tranquilo, que vai melhorar muito mais. Está vindo indústria, doutor Marcelo. Marcelo, meu amigo, que você é colombo. Está vindo indústria, pode ficar tranquilo, que vai vir coisa para Itumbiara, que todos nós vamos ficar felizes, e a população muito mais. Tem razão, o vereador está aqui, é para ir se cobrar e ajudar. Pode ficar despreocupado, que vai acontecer coisa, que nós todos vamos ficar satisfeitos, e a população Itumbiara muito mais. E outra coisa, eu quero dizer para vocês, gente. O Bacada falou, picuinha, picuinha, essa é a palavra mais desagradável que tem. Se nós todos aqui trabalhamos unidos, nós temos força e temos credibilidade para fazer muito o que temos que fazer. Mas se nós ficarmos com ti, 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 vamos trabalhar, vamos fazer o nosso dever, mas o prefeito, gente, está lutando e preocupado em só ir acertar. O prefeito não tem a mínima má intenção. Pode, companheiro. Primeiramente, muito obrigado, colega vereador Silviano, por me permitir essa parte. Eu quero deixar bem claro aqui aos demais colegas vereadores, a vossa excelência também, que é o líder do prefeito, que, em momento algum, nós culpamos o prefeito Bala de ser conivente com esses desvios, com esses boatos, como a vossa excelência frisou. Mas, talvez, será que não é por causa dessas sangrias que, às vezes, o governo dele não tem a eficiência que muitos esperavam? Tudo bem, eu também não duvido, dora nenhuma, da honestidade do prefeito Chico Bala. Eu sempre defendi, fui para a rua pedir voto do prefeito Chico Bala e sempre vou defender ele. E eu tenho certeza, falo sem medo de errar, que ele não sabia, mas eu quero realmente que ele puna as nossas vistas. porque nós não podemos permitir isso, porque quem leva fama não é só o executivo, não, a Câmara também leva. E eu já estou cansado de ficar, às vezes, assumindo filha aí, que a paternidade não é aqui do Legislativo. Eu defendo a Câmara Municipal do Cumbiara no todo. E esses boatos, essas conversas atravessadas, com certeza, acaba respingando o cidadão quando ele vai criticar. Ele não fala só do prefeito Chico Bala, ele põe os vereadores, joga todo mundo no plural. Então, o que eu quero chamar a atenção é disso, em momento algum, eu usei aquela tribuna para falar que o prefeito Chico Bala compartilha desses desvios que supostamente são boatos hoje e que possam até ser boatos mesmo. Eu apenas falei que nós não podemos permitir. e, de hipótese alguma, eu vou permitir. Se for o caso de abrir a CPI, eu sou o primeiro a puxar a fila e me acompanha quem quiser. Muito obrigado. Pois é, tudo bem, vereador. Eu só quero dizer o seguinte, a coisa, às vezes, quando não está do jeito que a gente quer, o que a gente tem que fazer? É unir e mostrar união e até, às vezes, ajudar o prefeito em algumas coisas que possam ser corrigidas. Às vezes, dessa forma, nós saímos melhor. É só isso. Eu só quero dizer para vocês, vamos trabalhar unidos para as coisas melhorarem mais ainda com a proteção de Deus e com a nossa ajuda. Pela ordem, vereador doutor Alcindes. Boa noite a todos. Você, breve, já está muito alongada essas discussões. só para lembrar o colega vereador Marcelo, que eu, particularmente, pessoalmente, eu discuti com toda a minha alma essa questão do garajão e tem minhas ressalvas quanto a uma firma, seja de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, seja de qualquer estado, seja de qualquer grupo de pessoas habilidosas a fazer, porque eu acredito que em Tumbiara tem gente competente para fazer a gestão de um cartório, que isso é um cartório, isso é uma mina, e a gente entregar de mão beijada para os outros. Não vou cansar de discutir, vou levar para as rádios, aos jornais sérios que queiram publicar, vou tirar do meu recurso, vou pôr no popular. Então, aqui, ultimamente, a gente tem que usar o nosso recurso para exercer como vereador. Está se falando em CPI, já surgiu mais uma CPI da gasolina, fala-se união da Câmara, uma das CPIs que tem que ser aberta aqui, essa farra de carro que tem aqui dentro, não é picuinha, é um absurdo o que está ocorrendo, e os colegas da mesa fazem de conta que não é com todos, está repercutindo negativamente no nosso trabalho, porque nós estamos sendo retirados do nosso direito como vereador de igualdade e equidade. véspera de eleição está chegando, eu costumo bater sempre nessa tecla, a tecla do IML, que tantas pedras fundamentais que tiver, dá para fazer um IML, a skin cariol, a Suzuki, que a gente sabe que ela já vem morta, é pré-eleitoral, discurso de Marconi Perilo, a qual eu votei, e talvez por falta de opção, não tive outro para votar, apoiei, com relação à indústria e comércio, não só à sua bancada, ao seu partido, Marcelo, foi-nos prometido também pelo prefeito Chico Bala, que a indústria e comércio teria uma mão forte do meu presidente, Johnny Araújo, que sabe pouco, sabe pouco, dá pouco emprego na cidade, quer dizer, eu estou falando de gente que faz na cidade, e que com certeza, se pessoas de bem, como o Cássio, como o Johnny, estivessem na frente dessa indústria e comércio, realmente ia ser uma briga feia para deixar uma Suzuka embora. É um sonho que se foi, o sonho da escola de medicina, vamos acreditar, temos que acreditar, mas é sério, as doações que estão sendo feitas, eu com a minha experiência, votei aquela universidade, aquela doação, votamos ontem com relação à doação para a igreja, mas a gente tem que ter um feedback, a gente tem que ter o retorno, saber se está sendo efetivado o que foi prometido na razão social dessas doações. Acredito que, em alguns momentos, seja pelo excesso de trabalho, porque acha que a gente não trabalha, o vereador trabalha, tem muito trabalho, e passa despercebido, por exemplo, a faculdade, a Lencarina. Eu estou de olho, eu estou querendo saber para onde, para quando que vai começar essas obras que nós poderíamos ter doado para a faculdade, igual foi bem dito pelo vereador Bacada, seja para a Ubra, seja para qualquer faculdade que já tenha se instalado aqui em Itumbiara. Então, às vezes, a gente entra no torpor, naquela alegria, naquele populismo de votar algo que, se a gente não votar, nós vamos contrariar, assim como nós votamos títulos cidadão, que a gente nem conhece, nem sabe, uns são bons, outros são duvidosos, enfim, a gente vota pelo torpor de ajudar, de não contrariar um colega. Então, é necessário nós fazer mais debates a respeito de certos temas, principalmente os de doações. Quer dizer, o patrimônio público está sendo delapidado. E um dos motivos de CPI, sim, seria esse, desse desfalque que está sendo feito na gasolina lá do centro de serviço, que, pelo que eu estou sabendo, são milhares de litros e tem que ser realmente investigado. A CPI de cargo se der coro, com certeza, eu proporei a abertura de uma CPI dessa farra de cargos que está sendo feita aqui na Câmara, que é dinheiro que está indo embora. Muitos, muitos realmente merecem necessário de cargos, mas o excedente, o absurdo que está correndo aqui e os colegas da mesa fazem de conta que não está acontecendo. Então, fiquem atentos. Eu já estou entrando com a representação do Ministério Público. Eu quero resposta do Ministério Público. O porquê dessa farra de cargo aqui. E se isso vai continuar a longo prazo. E se realmente precisa dessa quantidade. Muito obrigado a todos. Questão de ordem, vereadora Eliana. Dispeço os cumprimentos que uma vez já os fiz. Primeiramente, eu quero fazer um convite a todos os meus colegas que, no dia 21 de maio, numa quinta-feira, véspera de feriado, eu estarei entregando três títulos de cidadania e gostaria muito da presença de todos vocês. Quem irá receber? Margarete, da Caramuru, Valmer, também da Caramuru, e o Fernando, do Fisco. Então, gostaria de contar com a colaboração dos colegas em me ajudarem a entregar esse título de cidadania tão merecido. e, doutora Alcides, a questão da faculdade, já faz uns bons dias que eu estive conversando com a Cristiane Cotrini, doutora Cristiane, e ela me diz que está tomando providências em relação a essa doação. Então, eu acho que logo, logo, ela vai nos mandar uma resposta. Me parece que não vai ter mais faculdade, porque uma das meninas chegou até a óbito, então, ela está reavendo isso aí para voltar esse patrimônio para o município. Então, ela vai nos mandar uma resposta sobre isso. E o colega Silviano falou de boatos. Hoje, eu estou assim triste de usar essa tribuna para esse tipo de conversa. Eu recebi na minha casa visita de pessoas do centro de serviço fazendo denúncias para mim. Mas, como eu não tenho prova, presidente, na mão, então, assim, não vou falar porque nem o nome das pessoas eu não vou falar hoje. Então, eu vou averiguar. Convido a todos vocês que a gente faça essa averiguação juntos. Vamos abrir, sim, uma CPI. Eu acho que aqui a gente está falando muito, não é, Marcelo? E a gente precisa agir, porque o povo colocou a confiança deles nas nossas mãos. Então, eu convido todos os 12 vereadores para a gente tomar a frente, vamos ajudar o prefeito. Eu sei que ele está empenhado em descobrir o que está acontecendo, e por que não a gente estar junto com ele? Vamos descobrir junto, vamos colocar na imprensa junto o que foi que aconteceu, vamos dar satisfação para a nossa população o que está acontecendo. E eu acredito, sim, que se tiver culpados, doa quem doer, como falou meu colega Silviano, serão punidos. Mas eu quero e convido novamente, vamos participar junto, vamos ver de perto, né, Marcelo? Não é só concordar com o que o jornal escreve, com o que um falou, com o que o outro falou, vamos participar para a gente chegar aqui e dar uma satisfação concreta para a população. É esse o meu convite e é igual meus colegas falaram, a Câmara recebe o desgaste, somos todos nós, os 13 vereadores, não é só a mesa, não é só os outros colegas, então vamos trabalhar juntos, vamos pesquisar, eu acho que a habitação, como diz o meu colega Bacada, também precisa de uma CPI, tem que averiguar, porque a gente recebe denúncia, tem um fulano que tem dois carros na garagem, reformou a casa que nos sobrou um espaço de quintal, vamos averiguar de perto, vamos ajudar a justiça que eu acho que já está caminhando para olhar e vamos descobrir de perto, vamos pegar essa casa de quem não precisa e vamos dar para outra pessoa, porque chegam até nós e falam assim, ah, eu sei de um fulano que tem duas casas, me traz um nome, só que ninguém quer fazer isso, ninguém quer trazer esses nomes, então nós temos que ir atrás, nós temos que pesquisar e buscar esses nomes, não é colegas? Então vamos unir, de repente, semana que vem, presidente, a gente pode até estar requerendo aí uma extraordinária para a gente abrir essa CPI, porque, olha, eu vou falar para vocês, é muito grave o que está acontecendo no centro de serviço, muito, muito, vamos cuidar, vamos correr atrás, pois não? Olha, eu só quero enfatizar o tempo urge, a gente precisa realmente tomar adiante, que eu realmente acredito na idoneidade do nosso prefeito Chico Bala, são casos pontuais, mas, lembrando que improbidade não é só ato de corrupção ativa, é passiva, o prefeito tem que ficar atento, nós temos que alertar o prefeito, o que acontece muitas vezes, é o político acha que não é culpa dele, é culpa dele sim, não só, caso de demissão, como inquéritos, dentro da questão, periciais, é necessário fazer uma perícia, talvez nós não tenhamos condição de fazer essa perícia, mas, nas bombas, talvez isso pode ser mostrado, mas eu acredito totalmente na isenção do prefeito de uma forma ativa, tem que ficar atento com relação ao que está acontecendo nas suas costas, acredito muito no Chico Bala, sua honestidade. Não, colega, quanto a isso, eu também acredito, e acredito que ele está preocupado sim em averiguar e olhar essa situação, é por isso o meu convite, vamos dar as mãos a ele e vamos participar junto, muito obrigada. Reforçando o pedido da vereadora Eliana para o Tito Cidadão Itumiarense, nós estaremos aqui de 21, e não tendo mais a tratar, declaro encerrada a sessão, convidaremos todos para que tenhamos próxima reunião dia 8 de junho, sessão, declaro encerrada. Obrigado. tchau, 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 tchau.